Você sabia que assim como aconteceu no Brasil em 2014, as obras nos estádios também causaram muita polêmica na Rússia? Além dos gastos muito acima do esperado, rolaram vários atrasos por aí também. Ih, parece até que eu já vi esse filme antes. Alguns deles foram inaugurados agora há pouco, dois meses antes do início da Copa. Ao todo, são 12 estádios espalhados por 11 cidades. E um dos que mais chamam a atenção é a Arena de Ekaterimburgo. É que nela fizeram tipo um puxadinho, só para aumentar a capacidade e chegar ao mínimo do tal do padrão FIFA, sabe? Outro que deu o que falar foi o estádio de Krestovski, em São Petersburgo. Ele pertence ao Zenit, é lindo e comporta quase 70 mil pessoas. Até aí tudo bem. O problema é que ele custou 600% a mais do que o valor inicial. Chegou a bagatela de 4 bilhões e meio de reais. O Brasil vai estrear na Arena Rostov, que na real foi uma das últimas a ficarem prontas, para falar bem a verdade. E esperamos que a última partida seja em Moscou, no gigantesco estádio de Luznik. Ele vai ser palco da grande final e da abertura também. E lá cabem mais de 78 mil pessoas. E reza a lenda que depois que a Copa acabar, esse estádio vai ser usado exclusivamente pela seleção russa. Mas será que não vão rolar um show de rock lá também? E aí E aí Obrigado.